É, meus amigos, depois desse trailer dos governantes aí apresentando o General Shao e a nossa querida Sindel, a Netherrealm postou no perfil oficial do Mortal Kombat 1 a biografia desses dois personagens nessa nova era do Liu Kang e é sobre isso que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje, pois eu vou trazer as biografias aqui, a gente vai ler e tal, e passar por alguns detalhes bem interessantes que podem ditar aí o rumo da história deles dentro do Mortal Kombat 1. Saudações deles, sou o Caio Nobre, vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você está ligado no esquema, né, cara? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? Então, vamos lá, meus amigos, deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder ir vendo esse trailer fabuloso enquanto a gente vai conversando sobre essas novas biografias de General Shao e Sindel. Começando pelo nosso querido Brutamontes aqui, né, o General Shao, diz aqui o seguinte, né, ele é o supremo comandante do exército da Exoterra. Só dando uma pincelada rápida, a gente se lembra dele na era clássica, né, meus amigos, como um conquistador. Ele sempre foi conhecido como o Khan de Outworld, isso mudou no Mortal Kombat X ali, depois que ele foi dessa para o melhor no 9, mas a gente sempre teve em nossas mentes ali o Shao como um Khan, né, de Outworld, aquele cara que gostava ali de dominar os reinos, fazer o merge de tudo, ser o rei da bagaça toda e tudo mais. No entanto, nessa nova era, as coisas são um pouco diferentes, vejam só. Nascido em uma orgulhosa família militar, era esperado que Shao se tornasse um soldado, mas ele era uma criança doente que, embora brilhante e ansiosa, tinha um corpo enfermo. A deficiência de Shao enfureceu seu pai. Ele dispensou os médicos de seu filho e desenhou um programa extremo para aumentar a sua resistência e força. Anos de trabalho moldaram Shao em um colosso físico e forjaram dentro dele uma vontade de ferro. E como seu pai havia prometido, Shao se tornou o soldado perfeito. Suas táticas brilhantes e esforço implacável lhe renderam muitas vitórias em Outworld e muita fama para si próprio. Embora o general Shao tenha jurado servir a Imperatriz, sua lealdade é para com Outworld. Se o governo de Sindel colocar Outworld em perigo, ele será o primeiro a tentar acabar com isso. Então assim, com base no que percebemos aqui nessa descrição que passaram para a gente, o general Shao era uma criança doente. O seu pai não aceitou essa situação e deu um jeito ali para ele se tornar esse monstro que a gente viu nos trailers aí e que se assemelha bastante ao que a gente conhece do personagem em termos de força física, brutalidade e tal lá da era clássica. Então nesse trailer dos governantes a gente vê ali como que é a nova aparência do Shao com os chifres e tudo mais. Inclusive na nossa live onde foi apresentado esse trailer, estávamos conversando lá e no nosso grupo dos subs também, levantaram a possibilidade do pai dele ser talvez o nosso querido Onaga. levantaram até mesmo ideias sobre o tipo de tratamento que o pai dele pode ter feito para ele poder se transformar nesse Brutamontes que a gente está vendo aí agora, inclusive no trailer que está passando para vocês. E um ponto interessante que é mencionado aqui, cara, nessa biografia do general Shao, é que a lealdade dele é para com Outworld. E é mencionado que se a Sindel colocar Outworld em perigo, cara, ele não vai ter problema nenhum em iniciar uma rebelião para poder tirar ela do trono e ele tomar o poder. E a gente vê um pouco disso acontecendo no trailer, né? A gente acabou de ver inclusive o embate ali, uma discussão na verdade dele com a nossa querida Sindel por conta justamente da interferência do Liu Kang, né? Do Liu Kang estar ali em Outworld ser algo que incomoda o general Shao. E a gente vê ali que a Sindel reforça para ele, inclusive mencionando o próprio pai do general Shao, dizendo que a guerra é só quando não tiver jeito mais, cara. Esse é o último recurso, como a Sindel bem menciona ali. Mas o general Shao, ele não quer nem saber. Ele quer partir para a guerra ali, ele não quer ninguém interferindo nos assuntos de Outworld. E eu acho que isso vai gerar, sim, esse embate, né? Esse clash entre o general Shao e a Sindel. E trazendo aqui a entrevista do Ed Boon com o pessoal da IGN, ele menciona lá, quando ele é perguntado sobre a relação desses dois personagens, que eles realmente vão ter esse confronto, né? Eles vão bater cabeça, como o próprio Ed Boon menciona lá. Então, a gente pode realmente esperar, com base até mesmo nessa descrição, esse trecho final aqui que foi dito com relação ao general Shao, que ele e a Sindel vão tretar. E nós já vimos, puxando mais uma vez aqui aquele trechinho do painel da San Diego Comic Con, que o general Shao, ele começa-se uma rebelião. Ali, Mei menciona isso com o Liu Kang lá, quando eles estão na carruagem. E o Liu Kang ainda fala que o Shinsung plantou essa semente na cabeça do general Shao. Então, a gente pode esperar muitas coisas cabulosas acontecendo aí por parte do personagem. A gente vê nesse trailer dos governantes, inclusive, ele matando ali soldados Ungade, que são da guarda real ali, né? Da imperatriz. E aí, com isso, nós precisamos agora conferir, minha gente, a biografia da nossa querida Sindel, que, na linha temporal anterior, vocês se lembram aí, né? No Mortal Kombat Aftermath, quando eles trazem ela de volta, que foi feito um retcon e a Sindel, ela está em um relacionamento com o Shao Kahn ali, né? E eles causam toda aquela buesta que a gente vê rolando no Mortal Kombat Aftermath. E, dessa vez, as coisas são bem diferentes, ó. Imperatriz da Exoterra Quando Sindel ascendeu ao trono da Exoterra, ela temeu estar mal preparada, somado ao estresse do seu iminente casamento arranjado com Gerrod, um nobre da Exoterra. Forçada a isso para tranquilizar uma região rebelde, Sindel podia apenas rezar para ser digna. Para a alegria de Sindel, Gerrod provou ser um parceiro ideal. Seu reinado inicial marcou o início de uma nova era de ouro. Então, Sindel deu as boas-vindas às suas lindas filhas gêmeas, Milena e Kitana. Ela agradeceu aos deuses por sua vida encantada. Mas Sindel contou com suas bênçãos rápido demais. Quando Gerrod foi assassinado, o coração de Sindel foi partido. Sentindo o cheiro de sua fraqueza, facções foram formadas para desafiar o seu governo. Enquanto seus inimigos conspiram, Sindel luta para proteger sua família e seu império. Ela fará o que for preciso para defender os direitos de nascença de suas filhas. Que, como a gente bem sabe, obviamente, é reinar em Outworld depois dela. Então, cara, pelo que a gente pode ver aqui agora nessa biografia da Sindel, ela me parece ser sim uma pessoa benevolente, diferente do que a gente viu ali no Mortal Kombat 11. E que o grande foco da personagem, mais uma vez aqui puxando esse trecho final dela, né? É para com o seu império e principalmente com as suas filhas, né? Ela vai lutar de todas as formas possíveis para que a Milena, que no caso é a herdeira do trono, na frente da Kitana e tal, fique em seu lugar assim que ela deixar o reinado. E aí fazendo uma correlação ali com a biografia do General Shao e o que a gente já viu de informação que foi revelado aí nos trailers e também nessa entrevista da Higiene com o nosso querido Ed Boom, isso daqui para mim reforça mais que ela vai bater de frente sim com o General Shao por conta dessa questão aí do reinado em Outworld, porque o General Shao, ele não quer interferências externas, não quer ninguém ditando os rumos ali com a personagem de como os reinos devem funcionar e tudo. Vemos que o General Shao inicia uma rebelião ali para poder tomar o trono de Outworld e vai ser bem interessante de acompanhar o desenrolar dessa história e a luta da Sindel para poder se manter no trono, provavelmente tendo o Liu Kang como seu aliado ali, embora a gente tenha visto no trailer de Reptile, Ashura e Havik que eles estão presos em um dado momento ali, o Reptile tem um embate com a nossa querida Kitana, pode ser que o Shenzung manipule os acontecimentos de alguma maneira ali para poder talvez colocar Kitana, Milena, Sindel contra os mocinhos em um dado momento da história e as coisas podem acabar clareando mais para frente, não sei. Isso aqui eu só estou levantando realmente algumas possibilidades com base no que a gente está vendo aqui. O que nós sabemos, pessoal, é que a nossa querida Sindel, pelo menos nessa nova era, é uma personagem bem diferente do que a gente viu ali no Mortal Kombat 11. O fato deles citarem na biografia dela inicialmente ter se sentido mal preparada, sabe? Nervosa ali de assumir o trono, até mesmo de entrar em um casamento sem conhecer direito a pessoa e tudo ali, diz muito sobre a sua personalidade, né? E que ela ficou super feliz de ver que o Jared era realmente um parceiro digno para poder governar junto com ela ali em Outworld. E eu espero que eles explorem mais a personalidade dela, assim como a relação da Sindel com suas filhas, entendeu? E óbvio que eu vou querer muito ver os embates que ela vai ter com o nosso querido General Shao. Eu acho que com base em tudo que foi dito aqui, cara, seria bem zoadinho se no final das contas ela fosse má novamente. Se ela se voltar de alguma maneira contra os mocinhos ali, vai ser por causa de manipulação pura e simples, pelo menos na minha humilde opinião. Agora, eu quero muito saber aí, pessoal, a opinião de cada um de vocês acerca disso. O que é que vocês acharam das biografias de General Shao e Sindel? Vocês curtiram essa remodelada que eles fizeram aqui? E o que é que vocês esperam que vá acontecer dentro dessa nova história? Eu vou adorar ver os comentários de todos aí, meus amigos. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão para todos vocês aí. Até mais. Fuemos, meus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho